Na década de 70, o jornalista José Carlos Góes Montalvão foi correspondente em Sergipe do Jornal do Brasil. Em função do noticiário a respeito da tumultuada Operação Cajueiro, aquela mesma que a ditadura militar usou para prender no quartel do 28 BC lideranças políticas de esquerda e outros militantes contra a ditadura que viviam em Sergipe. Uma importante autoridade local que apregoava ter ligações com a condessa Pereira Carneiro, proprietária do jornal, pediu a demissão de Montalvão da condição de correspondente do Jornal do Brasil. O jornal resolveu atender esse pedido inusitado e Montalvão foi ao Rio de Janeiro receber as contas. Não queria voltar a Caju na condição de desempregado. Tomou um avião, viajou para São Paulo e procurou a revista Visão. A revista era muito importante e rivalizava com a outra revista, Exame, no noticiário a respeito de economia. Visão era a estrela editorial do grupo do empresário Henry Maksud. Montalvão conseguiu o posto que estava vago e retornou a Aracaju na condição de correspondente da revista Visão. É isto que ele nos relata neste vídeo de Memórias, onde também produz reflexões sobre o que é jornalismo, o que é ética, o que é neutralidade da atividade e da opinião do jornalista. Vamos acompanhar o jornalista José Carlos Góes Montalvão neste depoimento. Então eu peguei um avião cheio de dinheiro, recebi a indenização do JB, peguei um avião e fui a São Paulo. Nesse tempo eu já namorava e via. Tinha a revista Veja, tinha a revista que iniciava, isto é, e tinha uma outra revista com viés mais econômico, que era a revista Visão, que era do Henry Maksud. E tinha várias revistas, tinha dirigente construtor, dirigente rural e a revista Visão, que era, competia com a Exame da Abril. Mas ela era mista, fazia o enfoque de economia, mas também dava reportagens gerais, a exemplo da Veja. Eu peguei o avião e fui lá na Visão. E eu tenho essa lembrança maravilhosa do jornalismo, que os três grandes empregos que eu tive, foi eu bater na porta e pedir e dizer que era jornalista e me colocar à disposição. Foi o caso do Jornal da Tarde, com 18 anos de idade, foi o caso do Jornal do Brasil, com 21 anos de idade, e foi o caso da revista Visão, com 29, 30 anos de idade, que eu fui lá na sede. Tinha uma empresa, ele era tão milionário, ele tinha uma empresa chamada Introsevice, que era uma grande empresa de consultoria de projetos no Brasil na época. Então eu fui lá na Visão e retornei de São Paulo como correspondente da revista Visão em Sergipe. Ou seja, deixei o JB, mas não deixei de estar com um veículo de comunicação, de suporte nacional. Fiquei um bom tempo aqui ainda. Aí foi quando eu voltei a trabalhar também no Jornal da Tarde e a Visão tinha uma ideia de transformar Salvador em uma sucursal e me propôs, como eu já conhecia Salvador, me propôs que eu fosse transferido para Salvador, como correspondente da Bahia, da revista Visão, enquanto eles se preparavam terreno para instituir uma sucursal e, teoricamente, eu iria dirigir essa sucursal. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma matéria econômica, cujo título foi Para Onde Vai o Dinheiro do Cacau? Era o boom do cacau na Bahia. Os milionários baianos eram de Ilhéus e Itabuna, por extensão em Piauí, mas o modismo era Ilhéus e Itabuna. E aí eu descobri, ao seguir para o sul da Bahia, que existia um outro município a 80 quilômetros de Itabuna, que tinha a maior produção por metro quadrado de cacau, segundo a CEPLAC, que era a empresa PLAC, planejamento, cacaueiro. O C final era cacaueiro. CEPLAC, companhia, qualquer coisa dessa. Onde tinha o supra-sumo da inteligência do cacau era na CEPLAC. Aí eu fui lá na CEPLAC e lá eles me deram essa coordenada em uma cidade chamada Camacan, era quem mais produzia cacau. Não é? Bom, metro quadrado. A produção contada em tonelagem era Itabuna e Ilhéus era o porto, a exportação do cacau. Itabuna era uma economia muito pujante. Aí eu fui fazer uma matéria com o Divaldiano do cacau. E aí o tal do prefeito, chamava-se Luciano, e o prefeito era o maior cacauicultor de Camacan. Ele me fez um desafio, isso nos idos de 1980, 80, foi em 1980. Ele me fez um desafio. Ah, rapaz, por que você não bota um jornal para você? Aqui é uma região que está crescendo, isso, aquilo, outro. Eu me empolguei e criei. Foi a primeira impulsão minha como dono de alguma coisa. Eu fui dono de um jornal lá em Camacan. Era um jornal quinzenal. E depois a gente cresceu um pouco e acabei tendo um segundo jornal em Eunápolis para atender o extremo sul. era o jornal do extremo sul. Atendia Eunápolis, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Apobassa, aquela região da Bahia, lá do extremo, que também era grande produtora de cacau e madeireira. E madeireira, dinheiro circulava bastante naquela região. Foi aí que eu conheci o danado de Porto Seguro, que foi a minha vida em termos de lazer, nesse tempo de morrer no sul da Bahia. Não era viver nem em Itabuna, nem em Ilhéus. Era viver em Porto Seguro. Na hora que o dinheiro entrava, eu corria para Porto Seguro, porque lá era pulsante à noite. Lá a diversão em Porto Seguro era muito maior. Eu sempre acreditei muito maior do que a própria Itabuna, apesar da Itabuna ser uma cidade enorme. Era a metrópole da região do cacau. Era Itabuna. E na década de 1980, há 40 anos atrás, eu tive a alegria de ajudar na construção do primeiro carnaval de rua de Porto Seguro. Foi com Moraes Moreira, a primeira vez que um trio elétrico chegou em Porto Seguro. E foi para pegar o sol com a mão, o título da matéria. O prefeito chamava-se Tarracho. Naquele tempo, mal a gente chegava no Raiar da Ajuda. O Trancoso era uma história de Trancoso. Chegar e ir no Trancoso era uma história de Trancoso. Então, foi nesse tempo que eu vivenciei lá. E aí, um cacau caiu. A vassoura de bruxa atacou a produção do cacau e o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. Com a queda da coisa, o dinheiro acabou. Será fim de 81, 82, eu voltei para Sergipe. Nesse tempo louco, eu entrei no jornal de Sergipe, que foi quando o Brian chegava em Sergipe e era o editor do jornal de Sergipe, a convite do nosso estimado Nazário Ramos Pimentel, que era o dono do jornal de Sergipe. E aí, em 82, logo enveredei para a publicidade, me tornando publicitário, dono da Espaço Comunicação. E depois eu troquei o nome para Montalvo, Construtoria, Publicidade e Marketing, Levitado. E aí, eu trabalhei 13 anos no jornalismo e mais 22 anos na publicidade. E hoje, eu sou um simples aprendiz, um simples operador do direito. Aprenderam a cada dia. O jornalismo é informação pura, apenas informação. Não tem que ter viés político, partidário, não tem que... É informação pela informação. Então, hoje, é doentio até. A gente tem que depurar bastante a informação, a notícia. Porque tudo hoje ocorre para o lado A ou ocorre para o lado B. É notório, com o teste de um presidente da República, que um governador, um prefeito de uma cidade pequena. Um secretário de educação, como você foi, secretário de educação, não tem condições de saber todas as despesas que você acaba aprovando, que você acaba autorizando. Então, quando você me pergunta, eu diria que é simples a resposta. O que é imprensa, o que é jornalismo, é informação. Simples. Deixa-se ao leitor a interpretação da notícia, mas o redator não é dado a ele essa missão. Eu sou velho, graças a Deus, então eu diria que o editorial do jornal, ali sim está a opinião da empresa, a opinião do jornal. Mas o jornalista não tem que ter opinião. O jornalista tem que ter informação, passar a notícia enquanto notícia, e não enquanto meu desejo, enquanto a minha aspiração política. Então, eu sintetizaria, o que é jornalismo, o que é comunicação, é informação. Pura. Pura. Os VESs, as conotações, deixam para o leitor. O leitor vê jornal A, vê jornal B, televisão A, televisão B, e ele cria. Agora, hoje em dia, com as redes sociais, grupos de WhatsApp, não tem mais imprensa, praticamente, porque todo mundo virou jornalista. Qualquer pessoa é jornalista. Tem um danado de um telefone com internet. Ora, tem dia, vou dar um exemplo, de algo que eu vejo como gratificante, que é imprensa. Lembra daquela cobertura de uma guerra em que um só jornalista, um só repórter, levando uma antenazinha de satélite, ele fazia a transmissão para o mundo da guerra. Você tem essa lembrança, Jorge? Que guerra foi, meu Deus? É uma guerra recente, de coisa de 15, 15, 20 anos atrás. Para mim, aquele era o verdadeiro jornalista. Ele, no front, na batalha, sem operador de áudio, sem operador de vídeo, ele fazia tudo sozinho e passava para o mundo o que acontecia. Então, o jornalista é aquele cidadão que tem que olhar os dois lados da moeda, as duas faces da moeda. Não é informar só um lado, tem que informar os dois lados e deixa que o público leitor virilha e encontre o depure a informação. Eu lamento bastante que, hoje em dia, virou política. Lamento bastante que tenha virado política, sabe? É uma questão de ordem, é uma questão de rever os conceitos. É isso que eu penso, Jorge. Até ousaria, ousaria acreditar nesse caminhar. Ousaria, por exemplo, nós tínhamos sempre, nós somos, você e eu, somos jornalistas de não-academia. Nós aprendemos com a universidade da vida. Somos registrados, obtivemos o DRT, o Ministério do Trabalho, enquanto jornalistas. Hoje tem as faculdades, o que é que acontece nas faculdades? Uma doutrinação partidária que deixa a academia para ser uma academia de política, ao invés de ser da informação. Então, o advento das redes sociais. Aquela briga, ah, não pode escrever porque não é jornalista profissional, porque não fez a faculdade ou porque não tem o registro. Vem a sabedoria e a inteligência de Carlos Aires de Brito e permite que faculta qualquer pessoa venha a escrever. Eu lhe diria até que eu comungo com o Brito. Eu comungo com o Brito. E eu entendo que com os blogs, com os sites, etc., vai contar de dedo amanhã quem é que é mesmo jornalista. Agora, também lamento que tem um viés que é preocupante no meu olhar. A partir de partidarização. Então, está difícil você absorver informação. Está extremamente difícil você saber se a notícia é verdadeira ou se não é verdadeira. Até que ponto ela é verdade e até que ponto ela não é. É. Enfim, sua pergunta foi muito profunda. Muito profunda. Se ainda existirá jornalista. Eu diria que vai existir, mas todo ser humano virou um jornalista. Todo ser humano. Um bichinho chamado telefone celular. Olha, Jorge, os velhos furos de reportagem. Que prazer dava, que tesão dava o jornalista ter a primeira informação sobre um determinado fato e com substanciar, dar a notícia com grandeza. Hoje, ninguém estuda mais a matéria. Volta a notícia e depois vai explicar a notícia. Um detalhe é quem foi que publicou. Por que publicou é outra história. Se explica depois. A velocidade da internet é o que vale. Quer botar logo. É difícil. É uma pergunta para amadurecer bastante. É para estudiosos, como o Vosso Vicê, estudar mais essa matéria, esse tema, para ver se vamos ter ou não. Teremos esse jornalista digital. Jornalista digital. Esse nome. Já tem esse nome, jornalista digital. Se não tiver, passa a ter. Pronto. Agora, a China acabou de acabar o maior jornal que tinha por lá. O Jornal do Brasil, com a sua história, com a sua vida, não deu certo. Taliu. E tantos outros estão falindo. Então, o que é que resta de grande jornal do Brasil? Estadão, Folha e Globo. Todos os jornalistas. Tem blogs. Tem uma menina que eu gosto muito, uma jornalista que eu gosto muito, da Globo. Sabir. Até pensavam que ela tinha parentesco com um nobre morador do Sergipe, que não está mais conosco, ao qual eu tributo meu carinho e minhas homenagens ao velho Sabir Gitz. Ela, ao mesmo tempo que é contratada da Globo, ela tem o site dela. Então, lá no site dela, sai primeiro porque na... Eu fico sem entender, sabe, Jorge? Sinceramente, eu vejo que o mundo digital está tomando os espaços a cada dia mais. Essa é a leitura que eu tenho de homem que está fora do métier. O custo operacional do jornal é elevadíssimo. Eu tenho um exemplo aqui em Sergipe. Vou dar o nome. O grande jornalista, Josail Tolima, hoje ele vive muito melhor do que no tempo que ele era editor. do Sinforme, que foi um grande jornal que marcou a imprensa sergipana. O jornal Sinforme e o Josail Tolima é o quê hoje? Um jornalista digital. Ele tem a página, a internet e... Mas aí eu quero prestar um tributo, Jorge. Olha, eu sou velho, me dá sempre essas lembranças do passado. Quero dar um tributo a Nivaldo, da Infonet, que foi o primeiro cidadão a abrir espaço de jornalismo num provedor de internet. Num provedor de internet. Muita gente daqui de Sergipe passou pela Infonet para divulgar. O Brian passou. Enfim, a maioria. O Cláudio Nunes, até hoje, é baseado lá na Infonet. Enfim, o Nivaldo, que não tinha nenhuma formação jornalística, ele era empresário, abriu essa seara, esse campo da notícia digital. A menina Mônica Pinto esteve um bom tempo lá trabalhando. Enfim, eu vejo que eu vou ter que me reciclar. Essa que é a grande verdade. O cheiro do jornal, o cheiro do livro, é algo que eu não sei mexer no computador para, vamos dizer, fazer marcações de texto. os e-books da vida. E aí, chega lá e grifar, marcar, escrever um apontamento. Eu sou analfabeto digital, então, eu estou sofrendo com isso. Eu amo o cheiro da tinta. O jornal velho é saboroso. Então, hoje, eu vivo isolado, nada lá é nova, mas, no sábado, eu saio para comprar o jornal da cidade. Tenho o prazer de tocar na página e sentir o cheiro da tinta do jornal. Que agora, a gente tem que se conformar com essa nova realidade do mundo digital. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti